Música Hare Krishna Se Deus é amor Por que ele não tira o mal do mundo? Por que ele não pega toda a humanidade E leva pra ficar perto dele? A gente ouve em todas as escrituras Que no paraíso, no céu Ou nos planetas celestiais Não existe morte, não existe dor Não existe sofrimento Não existe nada que nos afaste de Deus Existe só plenitude, felicidade real Não essa felicidade passageira Como a que nós experimentamos aqui E com essa dúvida em mente Um sábio que se chama Nara Damuni Foi até Narayana Que é uma forma de Deus Um dos nomes de Deus E perguntou isso pra ele Narada falou Narayana Eu não estou entendendo Por que você não desce lá na terra E chama todo mundo pra ficar aqui com a gente? Por que eu tenho direito De te ver, de falar com você De tirar todas essas minhas dúvidas E as pessoas lá não? Narayana olhou pra ele e falou Narada Eu já desci tantas vezes Eu fui como Rama Eu fui como Krishna Eu fui como Buda Eu fui como Jesus Cristo Eu já levei também os meus representantes Os mestres, os monges, os gurus Os gurus que são renunciados Até gurus casados Homens, mulheres Pra que eles enviassem a minha mensagem Falasse a minha mensagem Mas as pessoas não querem Elas não vêm Narada desconfiada Falando Não é possível Não é possível que as pessoas Não queiram ficar aqui com você E viver uma vida feliz Narayana falou Tudo bem Então vá você Pessoalmente E tente trazer uma pessoa Vai lá Fala sobre mim Fala sobre Deus E convida uma pessoa Pra vir pra cá E é assim o Narada fez Ele desceu aqui pra terra E ele acabou chegando Num lugar bem bonito Assim numa fazenda Que tinha uma floresta em volta E ele avistou um senhor De uma certa idade já Ele já era velhinho Ele foi até esse senhor Se apresentou E falou Eu sou Narada Eu vim lá dos planetas celestiais Eu acabei de conversar com Deus E eu vim te convidar Pra ir comigo Ficar lá com ele Lá você não vai envelhecer Você não vai sofrer Lá você vai ter acesso A tudo que é transcendental E maravilhoso E ouvindo aquilo O senhor ficou animado E falou É mesmo Eu posso ir assim agora? Ele falou Claro É só vir comigo Eu vim aqui Levar você E aí o senhor falou Ah, entendi Mas olha só A minha plantação Tá quase na época da colheita Tem como você esperar cinco meses? Porque aí eu deixo tudo ajeitado Pros meus filhos Eles vão ficar garantidos Pra dar continuidade Porque poxa Eu ralei muito Assim a minha vida toda Pra manter essa fazenda Então daqui cinco meses Eu vou com você Aí Narada falou Ah, tudo bem Eu volto daqui a cinco meses então E assim aconteceu Passaram-se cinco meses Aí Narada foi lá de novo E quando ele chegou lá Ele procurou Procurou o senhor E não achou Aí ele foi até os filhos dele E falou Ah, onde é que tá o pai de vocês? Aquele senhorzinho simpático Que eu conheci outro dia E os filhos falaram Pois é Ele trabalhou muito Acho que ele tava um pouquinho doente Ele acabou falecendo Ele morreu Aí Narada entrou em meditação Porque é um guru Ele sabe A nossa vida passada A nossa vida presente A nossa vida futura E na sua meditação Ele descobriu Que aquele senhor Já tinha adquirido Uma nova vida Um novo corpo E você sabe Que aquilo que a gente Fica pensando Na hora da morte Determina o que a gente Vai ser na próxima vida E aquele senhor Tava tão preocupado Em manter a fazenda Pros filhos dele Que ele nasceu Como um cão de guarda E aí Narada Rapidamente achou Um cachorrinho Que ficava correndo Daqui pra lá Daqui pra lá Protegendo a propriedade Narada foi até ele Porque Narada Fala a língua dos humanos Dos animais De qualquer ser E falou E aí cachorrinho Tudo bem Lembra Eu sou Narada Eu vim dos planetas Celestiais Buscava você Pra ir comigo E o cachorrinho Falou Ah sim Eu lembro Na minha vida passada Eu era aquele velhinho Pois é Eu tô aqui Defendendo a propriedade Porque eu vi Porque eu vi que tem Os invasores E aí pra garantir Que a plantação Continue E eu tô aqui Fazendo o meu trabalho Narada olhou E falou Não Não preocupa com isso Você já cumpriu Sua missão Deixa que seus filhos Cuidem agora Vão comigo Pros planetas celestiais Eu vim aqui te buscar Já passaram cinco meses Tá na hora Vamos O cachorrinho Pensou e falou Tá Mas olha só Só mais dois meses Porque aí eu vou conseguir Fazer com que toda A propriedade Fique protegida Eu vou treinar O outro cachorrinho ali Daqui dois meses Eu vou com você Narada falou Tudo bem É a sua escolha Daqui a dois meses Eu volto Pra te levar comigo Passaram-se dois meses Narada foi lá Procurar o cachorrinho Procurou Procurou Achou Não é que tinha mesmo Os invasores E os invasores Acabaram matando Aquele cachorrinho Foi isso que os filhos Do senhor Falaram pra Narada Mas Narada entrou Em meditação E realizou Que aquele cachorrinho Tava tão preocupado Em proteger A propriedade Que ele morreu Pensando nisso E adivinha Ele nasceu Como uma cobra Uma cobra Que ficava enrolada Perto de um buraco Onde aquele senhor Tinha enterrado Um baú Com as suas economias Pra que nem Seus filhos Encontrassem Porque os filhos Costumavam desperdiçar Os seus recursos Então Narada Foi até a cobra E falou Ei cobra Tudo bem Lembra Você era aquele senhor Depois você nasceu Como um cachorro Já passaram dois meses Vamos comigo Pros planetas celestiais Vamos Deixa essas coisas aqui Tá tudo certo Você já cumpriu A sua missão E a cobra E a cobra disse Olha Tudo bem Mas espera só um mês Porque aí Eu fico Eu tenho garantia De que nem os meus filhos Nem os meus netos Vão encontrar esse tesouro E aí eu deixo aqui Tudo garantido Vai ficar tudo certo E E é assim que a gente faz As pessoas santas Elas vêm até nós Seja através de um livro Através de uma música Através de uma escritura Ou até em pessoa A gente ouve O que elas têm a nos dizer E pensa que é algo Tão distante A gente fica sempre Priorizando Os nossos próprios planos As nossas próprias vontades E a gente esquece O quanto a vida é rara Passa rápido Passa muito rápido Então eu sempre oro Para que a minha própria mente Se volte para Deus Para que a minha própria mente Lembre Que a minha função Aqui na Terra É olhar Para o que é eterno As coisas materiais Elas são importantes Devem ser honradas E respeitadas Os nossos amigos As nossas famílias Os nossos trabalhos Eles são meios Para nos aproximarmos De Deus É só manter isso em mente E aceitar o convite Dos mestres Ou quando Deus Vem em pessoa Ele vem De diversas formas Às vezes ele vem Como Jesus Às vezes como Krishna Ele adapta a linguagem A cultura As necessidades Daquele povo E passa sempre A mesma mensagem Que amar a Deus Sobre todas as coisas Ao próximo Como a ti mesmo Sempre falar o nome Dele com amor Essa é a mensagem De Deus Esse é o recurso Que nós temos Para ir ficar com ele Numa vida Linda Perfeita Real É lá É lá que as coisas Realmente acontecem E lá É aqui O lá Não é Que a gente Precisa necessariamente Morrer Para adquirir Um conhecimento Ou uma realização De Deus A gente pode fazer Isso em vida A gente tem Muitos exemplos De pessoas São Francisco de Assis Tantas pessoas Que vivem Essa consciência De Deus Aqui mesmo No mundo material Então quanto mais tempo A gente vai enrolar Quantas mais desculpas A gente vai dar Para olhar para Deus E para a mensagem Que ele nos convida A viver Menos teoria E mais prática